Uma teoria que eu sempre usei, hoje em dia eu consigo usar menos porque tudo na nossa vida, no nosso negócio, você vai crescendo, você vai setorizando, mas quando eu vendia, eu já fui vendedor, quando eu vendia, eu preferia fazer um acordo com o artista, dele trabalhar um pouco mais nos primeiros anos, mas a gente, entre aspas, cobrar menos. Por quê? Você roda mais, é o que a gente falou, quanto mais você puder mostrar o seu trabalho ao vivo, mais você vende de CD, na época era CD, hoje em dia, mais stream você vai ter, mais view você vai ter, mais prova social. Eu uso muito gatilho mental dentro do nosso trabalho com os artistas, muito, eu abuso deles. Então, quando você tem um show bacana, aquilo ali filmado, cara, e feito de uma maneira bacana, colocado nas redes sociais, impulsionado da forma certa, patrocinado da forma certa, você gera um buzz, você gera um burburinho, e aí é melhor você fazer, vou dar um exemplo, no início de carreira, senta com o que eu acho que fala, cara, vamos lá, vamos rodar três anos pra cacete, pra fazer o nosso nome. Então, ao invés da gente cobrar cinquenta, tô dando um exemplo, vamos cobrar trinta e cinco, quarenta, mas ao invés da gente fazer seis, sete shows no mês, vamos fazer doze, o dobro. Porque às vezes um ajuste de quinze mil, dez mil, fala aí percentual, um ajuste de dez, quinze por cento no cachê, já muda tudo, já faz você ter mais dez shows no mês. É isso, é isso, é isso. Tu consegue se encaixar em mais lugares. É o exemplo da tua, que tu deu, da casa de show, disse que mil e quinhentos lugares. Não cabe a Maia Maraíza ou a Marília Mendoza, não cabe, entendeu? Se tu der uma reduzida no teu cachê, você vai se encaixar em mais lugares, entendeu? Exatamente. E ter formato de show também, né? Exato, exato. Isso é importante. Formato de show é uma coisa muito importante, galera. Principalmente quando você tá começando, não queira tá engessado, não tem nada a ver com quantidade de gente que você vai levar pra estrada. Eu digo, inclusive, você tem lá cinco, seis, sete pessoas que você tá viajando, super enxuto, mas às vezes o cara quer um violão em voz, cara, você tá no início, já deixa programado isso, cara, já preveja isso, já deixa um show bem feito, acústicozão, porra, acústicozão é foda aí, ó. Porra, já deixa um show acústico pronto, já deixa, cara, um pocket pronto, porque às vezes o cara quer te contratar, ele quer te pagar, mas ele não tem espaço na casa dele. E aí você às vezes não tem isso pronto, você perdeu um show desse, entendeu? É isso, é isso, cara, é isso. Você tem que ir pra cima, cara. Você tem que fazer a conta e, cara, eu acho que não pode perder oportunidade, principalmente no início da carreira. E o início da carreira não é, tipo, três meses, é, tipo, como tu falou, três anos. Isso é o início da carreira. É isso, né, tu não pode perder oportunidade. Principalmente, Brahma, se é uma praça que tu nunca foi. Isso é uma coisa, assim, também, que a gente conversa muito e eu tento quebrar esse paradigma com os artistas. Existe uma coisa ali que a gente chama do cerco financeiro, tá? O cerco financeiro. Cara, tu tá lá em Porto Alegre. Tu é a banda bombada de Porto Alegre. Tu ganha, tá vivendo de música, tá ganhando dinheiro, pagando aluguel, apartamento legal, comprando carro, etc, etc, etc. Mas, cara, você só toca em Porto Alegre e região. Ah, eu ganho 10 mil pra fazer um show sábado. Mas se eu for fazer em Floripa, eu vou gastar muito mais e os caras só vão pagar 2 mil reais. E aí? E aí? Formato de show. Formato de show. Diminui teu custo. Faz um formato... E vai lá, mano. E vai lá. Vai pegar um público novo.